Tá gente, aqui ó, essa daqui é a massa do bolo que eu falei pra vocês, olha só, extremamente macia Eu cortei no formato da forma, aqui os morangos devidamente cortados Eu gosto de molhar com leite e leite condensado Quando vocês forem deixar muito tempo, dá uma firmidinha no leite Aqui tá o nosso brigadeiro, que eu vou tá batendo agora com o chantilly Nós vamos bater o chantilly pra poder montar o creme daqui Agora eu vou mostrar a montagem pra vocês Agora eu vou molhar bem essa massa Gente, isso daqui é um bolo simples, porque tem muita gente que não consegue montar torta E não consegue fazer bico Isso daqui é uma sobremesa que fica deliciosa e não precisa fazer bico, fazer nada É coisa mais simples mesmo Molhar bastante Depois de ficar um pouco na geladeira, o bom mesmo, gente, é botar na geladeira esse recheio Pra poder dar uma endurecida Ficar um pouquinho menos mole Aí depois vocês já trabalham com ele Agora a gente vem com a geladeira Com os morangos E aí Otra a gente vem com a geladeira E aí Tchau Vou botar morango mesmo, gente Eu gosto de bastante morango Agora, como não tem como dar errado, o leite ninho Capricha no leite ninho, seja feliz no leite ninho Esse é o tampo, como é que fica macio e estruturado Eu gosto de virar o lado dele e molhar desse lado aqui Quem tem chantilly, se quiser botar um pouco a mais em cima desse recheio que eu botei ali Aí eu molho mais um pouco O bolo de morango tem que ser molado Dou aquela apertada básica Para aderir Vamos dar uma limpada E agora eu venho com a outra cobertura de novo em cima Quem não quiser botar a mesma cobertura, vai de chantilly Mas não tem como, gente Isso daqui é tudo de bom Pode pôr suspiro, gente Vou raspar aqui e já mostro o final para vocês Agora vamos fazer aquela decoraçãozinha básica Só para fazer um charme Isso daqui é só para mostrar, gente Que não precisa você saber mexer em bico Vamos simplificar a vida E aí, gente Voila Está aí pronto Simples, gostoso E é isso aí E se quiser dar aquele toque final ainda Aquele toque final de leite ninho E vamos ser felizes E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma